O presidente Jair Bolsonaro participa hoje em Brasília do Congresso Aço Brasil. Será no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Vamos até lá saber os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Popov. Olá, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele já está aqui no local do evento onde ocorre esse Congresso Aço Brasil 2019 e vai proferir daqui a pouco uma palestra para os participantes desse encontro. Esse evento, que começou oficialmente ontem à noite, vai discutir temas relevantes para a indústria do aço no Brasil e no mundo, como, por exemplo, competitividade e abertura comercial, indústria da transformação e o futuro da indústria brasileira do aço. Na abertura ontem, inclusive, dois ministros participaram, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nas palavras que deu aqui aos participantes, Bento Albuquerque trouxe um recado para os empresários do setor, disse que o governo vai destravar possíveis gargalos no setor que atrapalham o desenvolvimento do país. Bom, continuando a agenda do presidente Jair Bolsonaro, daqui ele volta para o Palácio do Planalto e tem encontro com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, também tem encontro com o ministro Bento Albuquerque, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e hoje será realizado, à tarde, lá no Palácio, a décima reunião do Conselho do PPI, o programa de parceria de investimento. Por último, a agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro se encerra com o encontro com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, Renata, é isso, a gente continua acompanhando aqui esse evento, daqui a pouquinho o presidente Jair Bolsonaro fala no Congresso Aço Brasil 2019. Obrigada, Dani, pelas suas informações.